Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Estamos aqui com o nosso lobby, nosso passe de batalha da temporada X, vamos chamar de temporada X que fica mais chique Galera, vamos ver o que que tem nesse passe aqui, tá? Tá meio bugado, não sei se eu mudar e voltar aqui, ele não desbuga, tá tampando a skin ali Beleza, vamos comprar o nosso passe aqui, vamos comprar este daqui, 40% de desconto Comprar, beleza, e aí, e aí meu amigo, e aí agora a gente vai fazer a loucura Coletar tudo e fechar, depois a gente vê tudo, tá? Agora eu vou comprar a categoria aqui, ó, e... Vamos lá, vamos lá meu amigo, vamos lá meu amigo Vamos lá, categoria 100 e comprando! Coletar tudo e fechar Beleza, vamos dar uma olhada no nosso passe inteiro agora, o que que a gente tem tudo aqui, ó Temos aqui a Transcendental, mano, a primeira skin que é tipo como se fosse a temporal Anubis ali que eu tinha falado Olha isso, que coisa mais linda! Olha isso, mano, mano, sério, tô pirando Olha essa skin, mano, que coisa linda E, Lucão39, valeu pelos 4 reais, cara, te amo, Kevin, do meu coração Valeu demais, mano, também te amo, é nóis Aqui a gente tem o nosso Rust Lord, né, que chama Lord X, cara, tem uns estilos muito lindos Depois a gente vê o que que tem Temos um spray aqui do foguete Beleza, temos Cavaleira Rubra Essa tela de carregamento muito bonita A gente tem aqui Camuflagem de Gesto Muito, muito bonita Muito bonita Vamos pular o modelo dela Ó, bonita, gostei Aí, beleza Nosso ovo aqui Pipoca Tá estourando a pipoca e aí começa a voar a pipoca Beleza Temos Asa Delta Carcaça do Ferro Velho Bonita também E parece que não é barulhenta Pelo menos esperamos, né Vamos vindo aqui Cadê? A gente tem Dragão Beleza, vamos ver as coisas interessantes Música Música da Batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lamaçal Nebuloso Vai voltar o Lamaçal, mano Vai voltar o Lamaçal Vai voltar o Lamaçal, vai voltar o Lamaçal Melhor emote Cutelos Cósmicos Beleza Cutelos Cósmicos Aí a gente tem Corrida no centro da cidade Beleza Fogo e Gelo Nossa Caramba, que bonita Relâmpago de Fenda Bonito também Novo Envelopamento aí da Cavaleira Rubra Parte do Conjunto Cavaleiros do Forte Bonito, bonito Tela de Carregamento E a Técnica Torta Ela tem estilos também desbloqueáveis Ela tem estilos também desbloqueáveis Tilted Cara, que linda Que linda Gostei demais, mano Gostei demais dela Vamos vendo aqui o resto das coisas Pipoca A gente tem um cubo aí, o Kevin, ó Chegou o Kevin Barboleta E a Kitsuninia Mano Kitsucinia Que coisa mais fofa, velho Olha que coisa mais linda Salva vidas e Voadora grifitada Nossa, que da hora Curti, curti Melhor emote também, mano Olha isso E é transversal, mano Cara, legal Legal demais Vamos ver o que mais tem aqui Voyager Mais rebucks Equalizador Legal Bonito Bonito, com certeza Dour sobre as estrelas Desafio da garrafa Pra jogar a garrafa E fazer um dab depois Isso daí Especialista em brilhos Bola espinhosa Tem estilos também essa mochila Tem quatro cores, ó Mixagem Mestra Nossa Gostei Caramba Curti Vamos indo aqui Largando a batida Drop the beat down Que tem mais um estilo Tempestade de neve Muito linda Muito linda Essa azulzinha Ela tá cavando Que coisa mais fofa Vamos ver Bolhas de sabão Tá Básico Que a gente tem o Alam 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 Vamos ver o que a gente tem aqui Gostei da roupa dele, cara Gostei da roupa dele Vamos ver o último estilo Curtir Vamos ver o que mais a gente tem aqui Bobinas traiçoeiras Vai voltar Bobinas traiçoeiras Vai voltar Bobinas traiçoeiras Vai voltar Ó Essa música Mano Mano Olha isso Olha A lença em máscara Novo estilo Cara Olha essa picareta Coisa mais linda Vamos ver o que mais tem aqui Olha a tela do corvo Olha esse envelopamento Mano Runas do Kevin Runas do Kevin Esse envelopamento É muito bonito Mano Olha isso Olha isso Mano Mapa de torres tortas Vai voltar Torres tortas Mano Vai voltar Torres tortas Você pode ver que o prédio Que era sempre destruído Tá com um X né Mano Vai voltar Torres tortas Em algum momento Andarilho Legal E também é móvel Corti Vamos ver Kitsinia Preto Que coisa mais fofa Gostei 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 Legal Será que vai mostrar A distância Que a gente vai Em metros E tal Aí nossa Soberana Dos brilhos Olha que diva Nossa Legal Aí que a gente tem Essa mochilinha Aqui Básica Não combina Com a calamidade Óbvio Devastação Devastação Não Mais um estilo Pra ela Cabelo curto Nossa Legal Curti Curti Ela da delta Piloto pixelado Curti Curti Ela tem estilos Estilo azul e verde Cara Cara Esse emoji Tinha sido vazado Na última Na última Coisa Eu acho No último vazamento Que teve Da outra temporada Nossa Celestial Bonito Isso daí Se eu não me engano Esse daí Não era Exclusivo Da China Esse Coisa Catador Estamos chegando Ao fim Do nosso passo De batalha Será que vai voltar Double Pump É porque gosta De brincar Com nossos sentimentos Olha isso Vamos lá Erupção Criada por Muti Bonita Aí temos O nosso Voyager Eterno Olha que coisa linda Olha Olha isso Caramba Que skin linda Que skin linda Ainda não é a última Página Suazo Sweat Eu não gostei Muito dessa música Não Porque eu não gosto Do emote Mas Cavaleiro Negro Voyager Eterno Explorador Muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo Pegando onda Asas de aço Cara Olha Essa Asa delta E aí chegamos Na última página Do passo de batalha A gente tem a corrida máxima Olha que lindo Olha isso Curti mano Curti demais Level Bucks Além Com a coroa E O nosso Cavaleiro Supremo Mano Tem seis estilos Desbloqueáveis Aí Nossa Um cavaleiro rubro Mano Gostei Gostei bastante E Esse é o nosso Passo de batalha Gente Lembrando que Hoje ainda vai ter Muito vídeo De novidades Vai ter Modelo do mapa Vai ter As novidades Aqui do jogo Em geral Então fiquem ligados No canal Que vai ter Muita coisa boa Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu E Falou Tchau 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 Tchau